Então pessoal, nós já chegamos no sítio, esse aqui é o galinheiro que a gente vai reformar, reformar não, a gente vai desobar esse aqui todo e vamos construir um novo, porque aqui tem muita galinha, tem um gancho ali que eu morro de medo dele, o que filha você tem medo? Eu também, eu não vou atrás dele, e se ele correr atrás de você? É, você vai se maiar, olha como é que ele é grande, então aí em breve, o mais rápido possível, a gente já vai começar a mexer, isso aqui tudo a gente vai derrubar, e a gente está querendo fazer bem aqui, isso tudo vai sair, isso tudo vai sair, a gente tem outros planos para essa parte também, a gente tem planos para fazer a nossa criação de codorna, aqui, a gente vai tirar todo esse entulho, todas essas coisas aqui, para a gente poder começar, isso aqui vai sair tudo, está vendo aquela parte ali mais retinha? Então, a gente vai cavucar aquilo ali, para deixar o mais retinho possível, para a gente poder fazer o galinheiro de bambu, ou meia parede de tijolo, e aí a gente vai precisar dar a ajuda de vocês, né? Dando ideia, comentando... Pessoal, depois a gente vai procurar, aqui tem muitas mudas, né mãe? Aqui tem muitas árvores... Tem... E tem... E tem muitas árvores de quê? Eu vou contar... E hoje eu não vi, mas vocês vão descobrir depois, tá? Esse carro aqui, quer dizer, o que sobrou de um carro, né? A gente vai cortar, vai tirar também do meio do caminho, isso tudo aqui vai ser galinheiro, tá? A gente vai fazer um galinheiro bem legal, e ali na frente tem as galinhazinhas garnizé também, também, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui na frente... Ó, aqui é meu marido andando... Então, gente, aqui eu vou mostrar para vocês as garnizézinhas daqui, gente, que bonitinho, ó... Aqui que gracinha, ó... Muito bonitinho aqui, tem uma fujona aqui que tá tentando entrar, mas não tá conseguindo... Aí a gente vai fazer também um galinheirinho só para as garnizéz... Aí futuramente a gente pretende criar pato também, fazer um espacinho só para os patos... É... Fazer o laguinho também... Eu tô assustada com esse ganso, porque ele fica me enganando, ó... Eu acho que ele não gosta muito de mim... Aqui, ó... Ele fica doido para dar uma garbicada, doido para correr atrás de mim... Aí quem sabe também, futuramente, a gente não comece uma criação de tilápia também... Mas vamos ver tudo no tempo de Deus... Ó, eu vou mostrar para vocês agora meu sogro... Eu não sei o que que ele tá fazendo... É... Por que que ele tá cortando isso aqui... Não sei... Tá, para cair... Mas qual vai ser o propósito disso aí? Para fazer alguma coisa para o galinheiro? Sombra... Ah... Tira um pouco da sombra... Ah, tá... Olha o tamanho disso, gente... Vamos filmar caindo... Vou até sair daqui de perto... Oi, minha filha... Já vou tirar já... Ó... Vamos filmar sua avô cortando ali... Vamos fazer... Ó... Quando cair a gente fala assim... Ladeira... Aqui... Ah, viu... Ai, ó... Que força... Saiu aí... Ui, meu Deus... Saiu... Viu, Luiza? Quase em cima da gente... É o que, Thiago? É ficar esperto... E você? O que você tá fazendo? A pintinha ficou desesperada... Olha o pintinho... Esse que ela tá com aqui, mãe... Tem um calor... Velho... A árvore caiu e desesperou... É o que, Thiago? É o que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, é sinal que ela vai virar um bom caldo, uma canja boa. A Vanessa falou que queria fazer uma canja hoje aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.